Pessoal então, já estamos aqui no centro, parando na nossa escola de centro, deixar um doque ali. E agora a Malu tem dúvidas, pode falar Malu. É aqui quando eu vou sair, eu dou seta, tipo até de costas, para uma avenida movimentada. Eu vou dar seta para a esquerda ou para a direita? Primeiramente a gente vai vir andando com o carro de ré, virando o volante para a direita. Deixa para a direita e seta por enquanto. E depois a gente inverte ela para a esquerda e fica na saída, tá? Para poder entrar, beleza. Ah, e a outra dúvida é, aqui eu estou na descida, eu tenho que ligar o carro no neutro igual? Isso, é a mesma coisa. Beleza. Põe no neutro. Então aqui, leitura, o outro, aí, liguei o carro, seta, para a direita, marcha, é marcha ré. Ah, marcha ré, não, senão eu vou lá na frente. Por mais que você descer, ela vai descer de ré, a hora que ela precisar do motor para puxar, se tiver de primeira, a hora que soltar a embreagem, o carro vai para a frente, tá? Então tem que ser marcha ré. Eu vou ajudar você a soltar, porque eu puxei bem forte aqui, que a gente parou numa subida. Dois. Então, senão você vai soltar o freio para soltar. Tá bom. Isso, olha lá. Olha lá em cima e olha aqui embaixo. Vem olhando os dois lados. Vai aliviando o freio que ele vem descendo. É, olha lá e olha aqui. Adivinha mais. Vem. Olha lá. Vem descendo. E aí vai virando o volante para a direita. É, deixa ele vir um pouco mais. Deixa o carro começar a pegar o asfalto. Vem andando agora. Vem direto, Nalu. Deixa ele vir direto. Solta o freio. Deixa ele vir. 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 Deixa ele vir o volante para a esquerda, porque o pneu está virado ainda. Tá bom. Aí vai movimentando. Está errada a marcha? Ah, está de terceira. De terceira. Na hora que a Malu fez, o carro queria começar a andar, já sentia ali que está estranho o negócio. Então, quando você acha o ponto de terceira marcha, o carro fica meio que pesadão para arrancar. Você sente o motor pesado. Nalu, como está a faixa da esquerda aí? Está livre. Pega ela, então. Então, aqui nessa avenida que a gente está andando aqui, galera, é a rua do terminal central de ônibus urbano da cidade, né? Então, aquela faixa da direita é exclusiva para ônibus. A gente só pode pegar ela quando a gente vai virar a direita ou quando a gente vai entrar em algum estabelecimento, tá? Acelerou pouco. Pode voltar para a segunda. Pode voltar para a segunda. Sentiu o carro tremendo ali? Sentiu. Qual que é a velocidade ou rotação para pôr a próxima marcha? Tem que ser no mínimo uns 30. Faz para lá. Faz para lá. Para a terceira é 30, para a segunda é 20. Então, a gente vai para a terceira agora. Então, pelo menos, pelo menos 30 por hora. Ou a rotação lá da esquerda, né? Ponteirinho da esquerda é contra giro. De 2,5 a 3,5 mil giro, passa a marcha. Ali você não fez nenhum dos dois. Nem deu rotação suficiente, nem velocidade. A hora que você colocou a terceira, o que aconteceu? O carro tremeu porque ele não estava com velocidade suficiente. Esse é o primeiro sinal que ele dá que a marcha não está legal, tá? Se você não resolver, ele pode parar, tá? Perfeito. Se bem que dia de chuva, os vidros ficam molhados, os retrocedores ficam tudo gotejados de pingo de água, né? Fica mais ruim de ver, né? Sim. Estamos passando aqui no calçadão da cidade, calçadão aqui. Pouco movimento, com chuva ninguém quer sair, né? Aham. Isso aqui, olha. Controle só no freio. É, só de freio aqui, olha. A embreagem está livre, né? Aqui é descido, o carro só vai ganhando velocidade, galera. A gente vai controlando o freio o tempo todo, tá? E aqui tem que tomar cuidado porque o cara está... É, o cara está queimando um pouquinho de faixa dele, né? Queimando faixa. A hora que passar esse sinal aqui, meu Lu, você pode pegar a faixa da direita, tá? Daí libera para todos os carros da direita. Olha aí, retrovisor está livre, né? Está livre. Pode vir, então. E agora aqui já libera, já não vier mais faixa exclusiva para ônibus, tá, galera? Então, daí a gente pode trocar para a faixa da direita. As armas certas? Nossa, tenso. Essa transição, porque eu tenho um ônibus na minha frente. Aqui a gente vai reto, né? É, vamos reto. Beleza. Aqui é o terminal de ônibus. Sim. E no Berlândia eu não estava muito de ônibus. Aqui eu quase não. Aqui só de Uber. Só... Ou a pé, né? A pé, principalmente. Porque, nossa, era o que está a cara de ônibus. Sabe qual é a capital do Uber? Uberlândia. Uberlândia. Essa é piada toda vez, eu escuto. Essa é véia, né? Essa é véia. Essa você não erra mais, né? Não. Aqui, ó. Aqui eu estou... Não está... A gente não está na descida, descida. Dá uma testadinha, desencosta do freio para você ver. Ai, que beijo. Não está em descida, mas você está no desnível. Então, tira. Desnível, beleza. Tira o freio. Quando tiver dúvida, tira o pé do freio. Isso. A ombriagem controla bem. Dá uma aceleradinha e marcha. Nossa Senhora, é difícil. Agora já deixa rolar. Já vai soltando as marchas. Já põe a terceira. E hoje foi chuva o dia inteiro, viu, galera? Então, todos os alunos que dirigiam hoje já foram com chuva. Tenso, viu? Tenso. Ainda mais quem pegou o horário, ele dá uma e meia da tarde. É. Agora deu uma acalmada, né? Deu. A hora que nós saímos, deu um pézinho. Nossa Senhora é forte. O saco da Malu é forte, hein, galera? Sim. Controlando o tempo. Para não dar aquela desesperada, né? É. E, tipo, né... A gente ficou bem todos os... A galera aí que sempre chamou também no direct lá do Instagram, né? Comentando que, ah, reprovei, ah, passei. Né? Para quem passou, parabéns. E para quem não passou, galera, vamos para cima. Não pode desistir. Né? Tem que persistir até conseguir a habitação. Porque quando a gente reprova uma vez, né? O nervoso dá... Aquela... Bate aquela, né... Vontade de desistir, né? Sim. É... Mas não é por aí, tá? Tem que... Aí que você tem que insistir, tá? Uma das coisas aí importante é... Se preparar. Pode desligar o limpador aqui. A chuva já está bem... Uma das principais situações, hein, galera? É você se preparar bem para o exame, tá? Se não está bem, tem que praticar. Tem que treinar. Tem que fazer mais aula, né? Infelizmente, né? 20 aulas tem... Para uns, né? É bom. Para uns é pouco, né? Na maioria eu acho pouco, na verdade, né? Sim. Eu acho que é muito pouco, né? Passa muito rápido. É, porque, tipo... 20 aulas não vai te deixar dirigindo 100%, né? Você vai pegar um básico ali e tem que caprichar para passar mais exame. Porque, né? Se não estiver preparado, galera, não adianta, né? Daí você vai lá para pagar um reteste caro, né? Sim, exatamente. Às vezes compensa para dar mais aulas antes de fazer o teste do que pegar e ter que refazer o exame, porque o exame é caro. Vamos virar direito na próxima? Né? Só na próxima. É assim. Eu troquei de mar... Abriu de novo. Abri de novo e troquei de margem muito em cima. Acho que foi isso. Pessoal, então, um pouquinho da malu, a gente vai gravando, tipo, uns... Por partes, porque... Para não ficar aquela... Porque eu parei muito na frente. Tá bom ainda, né? Quase que briscou, tá? Sim, aqui é reto, né? Aqui é reto. Então, a gente vai gravando por partes aí para não ficar aquela aula muito cansativa de assistir uma aula. Tem gente que gosta de assistir aula longa, comprida, né? E tem gente que não gosta, né? Então, vamos fazer umas aulinhas aí, no máximo, uns 9, 10 minutos aí para a galera conseguir se acompanhar, né, Malu? Então, saiu uma ali, dirigiu um pouquinho no centro já, ó, cortando ali, uma avenida de trânsito, né, no centro. A gente vai ficar movimentada de carro, né? Hoje não tinha pedestre. Hoje é, hoje até que estava tranquilo, né, um pouco, né? Esse horário da Malu, hoje, está tranquilo. O horário das... Vai dar 4 horas agora, quase, 5 para as 4, 10 para as 4. Então, está de boa ainda. O horário pior é o próximo, depois da aula dela, que eu saio 5 e 10 da autoescola e só volto... Que é o que eu normalmente pego, né? É o horário de pico daí, né? Sim, aqui é reto também. É reto. Hoje ela pegou o horário tranquilo aí. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aqui, por essa aula. Um abraço a todos, estamos juntos e até a próxima aula. Até a próxima aula, gente!